Música Maluca é ser mulher Não tá na brincadeira Ela só faz o que vem e quer Não sabe ser de outra maneira Maluca é ser mulher Nem todo mundo aguenta De fato não é pra quem quer Tem gente até que tentar Malu já decidiu que vai mudar Cruzando o sol de outra vez Basta Fizem que quase nada aconteceu Malu deseja um dia se casar Ouvindo o golpe de andro alta Malu se sento e garanta ser cresceu Malu... 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 Não sabe ser de outra maneira Maluco é ser mulher Nem todo mundo aguenta De fato não é pra quem quer Tem gente até que tenta Malu já decidiu que ele vai mudar O jogo só do outro e o outro ele está no escala Dizem que quase nada aconteceu Malu deseja um dia se casar Ouvindo o dobro e te acordar Dizendo que a outra se cresceu Malu 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 Malu